Olá pessoal, tudo bem? Iniciando mais uma aula aqui de tecnologia e inovação, onde a gente trata de bastante, assim, uma quantidade de temas enorme, né Carla? E hoje um tema super legal, eu adoro e Carla também, né? Muito, adoro bastante. E, minha gente, confesso que quando a gente estava juntos naquele processo de construção, eu gostei, curti, conheci mais um pouquinho sobre o tema, que é algoritmos. Você já ouviu falar disso? Se não ouviu, vem com a gente. Vamos embora, né? Então, na aula de hoje, a gente vai iniciar por algoritmo, né? Apesar de que, nas aulas anteriores, a gente já usou algo parecido com isso daí, né? Quando a gente falou de software, quando a gente falou dos sistemas operacionais, aquela coisa de você ir fazendo passo a passo. Então, o que tem na tela aí é uma definição do que é algoritmo, seja por uma visão mais da matemática, seja por uma visão da informática, né? Então, tanto uma quanto a outra é você trabalhar algo, você resolver algo seguindo um passo a passo, tá certo? E a gente vai, né Carla, na aula de hoje, trabalhar com esse tema e a gente vai trazer um problema só e ele vai tentar ser resolvido por formas diferentes. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso problema. Diz aí, Carla, qual é o problema da aula de hoje? Gente, uma bolinha aí, uma bolinha verde. Como é que a gente consegue ensinar essa bolinha? Aí, pra frente, pra trás, lado direito, lado esquerdo. Eu, né, a gente diria bolinha para frente, bolinha para trás, mas não é possível, não é? Pra um computador. Como é que a gente conversa? E aí, eles vão lembrar, Tiago, das nossas aulas de software, eu tenho certeza. Exatamente. Então, veja aí. Imagina o seguinte, essa bolinha, eu quero que ela faça os seguintes movimentos. Eu quero que ela vá para a direita, quando eu clicar na setinha para a direita do computador. Eu quero que ela vá para a esquerda, quando eu clicar na setinha para a esquerda do computador. Eu quero que ela vá para cima, quando eu clicar na setinha para cima. E eu vou clicar, querer que ela vá para baixo, quando eu clicar na setinha para baixo. Só que, como é que o computador entende para fazer isso daí? Pois é, não seria numa linguagem que a gente utiliza, né? A gente não poderia lá escrever, bolinha, vá para frente, quando... Tem que ter uma linguagem específica. Naquela aula de software, quando a gente passou o desafio, a gente deixou bem à vontade aquela linguagem de vocês. No passo a passo. Mas, quando a gente vai para o computador, conversar com o computador, a linguagem é diferente, né? Exatamente. Então, a gente vai precisar de uma lógica que faça com que o computador entenda. E essa lógica é dita dentro da tecnologia, dentro da matemática, é chamada de um algoritmo, né? Que é um passo a passo que a gente precisa seguir. Porque, como a gente está dizendo, né, Carla? Não ia adiantar. O computador... Vai para a direita. Vai para a esquerda. Não dá. Vai para cima. Vai para baixo. Ou seja, o computador, ele não ia entender nada. Pois é, a máquina pela máquina não funciona. Por mais que você tentasse lá, ele não iria fazer, né? Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é conversar com o computador. Ensinar o computador como resolver esse problema da bolinha indo para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, né? Então, na imagem que aparece ali, a gente está dizendo, né, Carla, que ele vai precisar de uma linguagem adequada, né? Então, o computador, ele precisa se comunicar com a gente, a gente com o computador, com uma linguagem adequada, né? E essa linguagem que a gente vai utilizar aí, independente dela, ela precisa de ser escrita como um algoritmo. Pois é, os signos, né, gente? Nós temos uma linguagem adequada para a comunicação verbal da gente, não seria diferente para conversar com o computador. Então, tem uma linguagem adequada aí e o signo, né? O algoritmo. Exatamente, né? Então, o algoritmo é um procedimento, é um passo a passo que você tem que fazer. Se você pesquisar aí, exemplos de algoritmo, provavelmente você vai encontrar, por exemplo, uma receita de bolo é um algoritmo. Então, se você parar para pensar, uma receita de bolo é um passo a passo para se fazer o bolo, né? Ah, eles lembraram desse desafio do passo a passo, de como você assiste a aula até enviar lá o desafio. É o passo a passo, né? Exatamente. A diferença, Carla, na aula de hoje é que a gente vai ser, assim, mais rigoroso nesse passo a passo, né? Então, por isso que a gente meio que treinou naquele primeiro momento. Com a linguagem mais livre. Exatamente, né? Para a gente entender agora o algoritmo. Isso. Então, dá uma olhadinha aí que a gente vai fazer o seguinte. Então, essa imagem é basicamente o ponto principal da aula de hoje. Como a gente ensina um computador a fazer algo? Então, existem as chamadas linguagens de programação, né? Ou seja, essas linguagens de programação, elas são utilizadas para que a gente se comunique com o computador, para que ele faça o que a gente deseja. E quando a gente vai fazer o que a gente deseja, é construir um software, construir um aplicativo, né? Um monte dessas coisas que podem ser trabalhadas a partir de uma linguagem computacional. Então, a gente vai usar duas na aula de hoje aqui. Provavelmente, algum de vocês que trabalham com robótica na escola, né? A gente vai usar a chamada linguagem de programação Scratch. Carla, essa linguagem de programação, ela é bem intuitiva, porque o que você vai escrever no seu algoritmo, na verdade, você vai juntar bloquinhos e vai fazer passo a passo, né? Então, a gente foi e montou no Scratch esse problema aí. Dá uma olhadinha como é que a gente fez a solução desse problema da bolinha. Então, olha aí na tela como é que a gente fez. Então, o que está aparecendo aí é o programa funcionando, né? Então, liguei ali, botei a setinha para a direita, a setinha para a esquerda, a setinha para cima, a setinha para baixo. Mas como é que o computador compreendeu o que é que eu precisava fazer? Vamos dar uma olhadinha com calma aí em cada uma dessas etapas. Então, lá no Scratch, eu posso ir juntando bloquinhos. Por exemplo, tem um bloquinho ali, você lendo ali, quando a tecla seta para a direita for pressionada, mova 50 passos. Ou seja, ele entende ali que eu tenho que ir para a direita 50 passos do Scratch. Quando a tecla para a esquerda, 50 passos para a esquerda. Quando a tecla para cima, quando a tecla para baixo. Então, percebe que aí no Scratch, foi bem parecido com a linguagem que a gente fala. Como é que a gente chama? A linguagem verbal. A linguagem verbal, exatamente. Bem direta, né? Para a gente. E bem mais familiar, digamos assim. Porque é a que a gente utiliza mesmo. E vamos ver passo a passo aí o algoritmo. Então, o algoritmo que foi escrito no Scratch, ele começa da seguinte forma, né? Então, observa que o movimento da bolinha aí, ele segue o que eu faço lá no teclado do computador, né? Poderia ser também no smartphone, no tablet. A única coisa que eu iria mudar é porque iriam aparecer essas setinhas aí na tela, né? Então, dá uma olhadinha aí como é que a gente vai fazer. Veja se não é bastante intuitivo esse algoritmo escrito aí no Scratch. Aquela primeira em cima ali, olha o que a setinha está dizendo. Quando eu clicar na setinha para a direita, obviamente, a bolinha vai para a direita. Quando eu clicar na setinha para a esquerda, na setinha para cima e na setinha para baixo. Então, algum problema nisso aí, Carla? Que a gente pode dizer, né? Isso, bem intuitivo, né? Bem intuitivo, né? Esse problema aí, ou seja, resolver esse problema da bolinha se mexendo a partir do que eu estou instruindo o que ele faça, aí na linguagem Scratch ficou bem intuitivo. Perceber o que a gente precisou fazer, o que a gente precisou ensinar o computador através do Scratch foi bastante intuitivo, né? Exatamente, e aí foi bem mais simples porque é bem direto, né gente? Não tem como fazer outra coisa. A ordem é dada, a sequência está correta, o passo a passo está correto, então a bolinha consegue fazer o movimento que a gente quer. Exatamente, né? Então, aquela pergunta que a gente fez antes de mostrar aí como é que o computador entende o que é para fazer, só retomando, né? Ou seja, o computador entende o que é para fazer através de instruções. Então, a gente vai instruir o computador a fazer algo e a maneira que a gente tem para instruir o computador a fazer esse algo aí, ele pode ser feito de várias formas. E o que a gente usa para instruir são as chamadas linguagens de programação. A gente viu essa primeira do Scratch, né? Que é bem intuitivo, né? Chamada programação em blocos, porque você vai pegando blocos de instruções e vai colocando um embaixo do outro, né? De cima para baixo, né? A lógica da programação geralmente você começa de cima para baixo, né? Então, você vai seguindo um passo a passo ali e o computador executa. E agora, Carla, a gente vai resolver o mesmo problema, só que usando uma outra linguagem de programação. Diz aí, Tiago, qual é? Dá uma olhadinha aí na tela. Então, a linguagem adequada, ela precisa, independente de qual seja, ela precisa ter um algoritmo. E a gente vai usar a linguagem de programação chamada de Python, né? Então, o Python é uma linguagem de programação, assim como o Scratch, só que ela se comunica de uma forma um pouco diferente, né? Aquela do Scratch é mais intuitiva, vamos dizer assim, porque eu só vou colando bloquinhos um em cima do outro, né? É, a gente poderia trazer, pensar assim, cada post-it, né? Aqueles bloquinhos, a gente vai dar o comando e vai fazendo a ordem, vai pegando daqui, colocando aqui. Então, é bem intuitivo mesmo. Exatamente. Então, vamos dar uma olhadinha aí como é que foi escrito o algoritmo em Python para resolver esse problema. Então, um monte de letras, palavras ali, mas veja que ele vai resolver o problema da mesma forma. Estou clicando para a direita, clicando para a esquerda, clicando para cima, clicando para baixo. Ou seja, aquele algoritmo que foi escrito ali na linguagem Python, ele resolve o problema da mesma forma, né? Então, alguns podem dizer, eita, é mais complicado, mas a gente vai ver que é o mesmo algoritmo, ou seja, é a mesma linha de instruções, a gente apenas se comunicou de uma forma diferente. É muito comum a gente comparar, né, Carla, as linguagens de programação como idiomas. Sim. Então, é como se o Scratch, ele fosse um idioma e o Python fosse outro. Mas, vamos dar uma olhadinha com calma no algoritmo para a gente perceber isso daí. Então, a mesma coisa, o algoritmo, ele está se comunicando com as teclas do computador. Então, como é que é essa comunicação? Aí, aí entra um pouco daquela coisa que a gente discutiu, né, Carla? Ou seja, as linguagens de programação, a grande maioria delas tem uma relação com a língua inglesa, né? Sim, muitos termos aí, muitas palavras que a gente precisa utilizar é da língua inglesa, não é, Tiago? Então, por exemplo, quando ele tem ali, ó, if, vou ler todo não, mas quando ele tem ali, ó, if comandos right. Então, ele está dizendo assim, ó, se o comando para a direita for dado, joga a bolinha para a direita. A mesma coisa, ó, se o comando para a esquerda for dado, vai para a esquerda. Se o comando up para cima for dado, a bolinha vai para cima. Se o comando down para baixo, a bolinha vai para baixo. Então, é bem intuitivo também, né? Ou seja, a gente percebe que essa relação aí do algoritmo com as instruções foi bem intuitivo. Foi bem intuitivo. Parece ser difícil, mas se você olhar com calma, é um passo a passo e usando a linguagem adequada. É como se a gente tivesse agora, ó, vamos se comunicar, eu vou me comunicar com a professora Carla, só que ela não fala português. Então, eu teria que saber qual é a linguagem, qual é o idioma que ela compreende, então eu iria fazer essa adaptação. Ou seja, a mensagem que eu quero passar é independente se é em português, inglês, francês, alemão. E vale salientar que como idioma, gente, se a gente pensar, fazer, a gente fizer essa comparação, cada idioma tem suas regras e sua sintaxe e sua morfologia, né? Então, como a gente vai organizar as palavras, digamos assim, para mim, na linguagem verbal, a gente precisa pensar em como é que a gente vai organizar aí esses algoritmos, né, Tiago? Essa linguagem de programação. E o que a gente vai fazer a partir de agora é, assim, quais os tipos de algoritmo que existem, né? Então, assim, algoritmo é um passo a passo, mas a gente vai ver que existem diversas características dentro do algoritmo. A gente vai estudar hoje uma em particular, que eu vou usar, dá uma olhadinha aí na tela, algo que é muito comum nas aulas de matemática, que é a tabuada. A gente, muitas vezes, usa a referência com a tabuada de decorar, mas o objetivo não é esse, não. A gente vai tentar entender como é o algoritmo da tabuada, né? Sim, vamos lá. Então, se a gente olhar com calma, como é que é a lógica de uma tabuada? Então, percebe ali, ó, tabuada do 1, tabuada do 2, até a tabuada do 10. O que significa? Se eu quero calcular a tabuada do 1, eu vou fazer 1 vezes algumas coisas. Se eu quero a tabuada do 5, por exemplo, é 5 vezes, e nesse caso aí, essas algumas coisas, a gente observa que não é a mesma coisa, mas olha a lógica que é 0, 1, 2, 3, até o 10. Então, percebeu que para eu calcular a tabuada de um número, eu pego esse número e multiplico sempre por 0, 1, 2, até o 10. Não é isso? Então, a lógica da tabuada é essa daí. E o que é que a gente vai fazer? Preste atenção. Por exemplo, como eu faço para calcular a tabuada do 4? Eu vou multiplicar o 4 por cada um daqueles números ali, né? 0 até 10. Então, percebe que eu estou fazendo um trabalho repetitivo aí? Sim, com certeza. Desde sempre a gente percebe essa repetição da tabuada. Ou seja, a gente vai fazendo ali, 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2. Então, como é que seria o algoritmo dessa tabuada aí? Então, percebe ali, o número vezes tanto. Então, eu estou repetindo aquela multiplicação. O que eu estou escrevendo aí é um fluxograma. Presta bem atenção que o desafio vai precisar de um fluxograma. Então, vamos tentar entender aquele fluxograma. Então, tem ali, informe o número, ou seja, eu quero calcular a tabuada de um determinado número. Então, informe o número. Depois, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele número e multiplicar por cada um daqueles elementos ali. Então, aquela voltinha que eu estou mostrando ali, significa que eu estou fazendo a mesma coisa uma série de vezes. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, ou seja, até obter o resultado. Eu faço isso 11 vezes, porque eu calculo a partir do 0 até o 11. E agora, chegando-nos finalmente, Carla, como é que seria esse algoritmo lá no Python? Tá certo? Então, lá no Python, eu fiz mais ou menos a seguinte relação. Dá uma olhadinha como é que fica esse algoritmo aí. Então, bem rapidinho ali, então eu vou colocar ali, veja se dá para entender. N input, input significa uma entrada, olha o inglês entrando de novo. Então, o que eu vou fazer ali, for. Então, quando um determinado índice for de 0 a 11, olha como eu estou fazendo. Print significa mostrar, então mostra a multiplicação de N por aquele número. Ou seja, veja o que é que o algoritmo vai fazer. Tabuada do 4. Se eu coloco ali o número 4, ele vai me dar o resultado da tabuada de 4. Se eu colocar um outro número aí, por exemplo, vou colocar o número 7, ele vai me dar a tabuada do 7. Então, percebe que esse algoritmo aí é o algoritmo que a gente usou aqui para fazer a tabuada de qualquer número. Então, aquela primeira parte ali, olha que estava lá no nosso fluxograma, né Carla? Ou seja, o input é a entrada. Qual é o número que você quer? Aquele for, um i, naquele range ali, significa que você vai estar fazendo 11 vezes alguma coisa. E o que é que você vai estar fazendo 11 vezes? É a multiplicação do número que você quer, por 0, 1, 2, 3, até o número 10. Ou seja, esse algoritmo aí, Carla, ele mostrou para a gente como calcular essa tabuada. E aí, volta para a gente aqui para a gente dizer, Carla, não é extremamente legal não esse assunto? Eu acho massa. Eu também acho massa, Diego. Agora, calma que eles podem estar, assim, meu Deus, muita coisa, meio assustado. Mas, gente, como a gente vem falando, é repetição, é simples. Se a gente compreender a essência da coisa, se a gente entender que a linguagem tem suas características próprias. E essas palavras em inglês, a gente tem aí o Google para ajudar a gente, não é, Tiago? Exatamente, né? E também pesquisa, pesquisa, pesquisa e vai chegando aí no objetivo. E aí, a gente chega no desafio, Tiago. Vamos olhar lá na tela para o desafio. Então, a gente mostrou durante essa aula como a gente faz o algoritmo de se calcular a tabuada de qualquer número. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, né? Então, o desafio é você escrever um algoritmo para se calcular a tabuada de qualquer número até vir. Só que essa escrita, ela precisa estar num fluxograma, tá certo? Então, dá uma olhadinha aqui. Os algoritmos que eu mostrei aí, por exemplo, principalmente aqueles últimos do Python, é três, quatro linhas só. Cheguei na solução. Então, você vai fazer algo parecido usando o fluxograma. Não é para escrever a tabuada de um número, não. É para escrever um algoritmo, um passo a passo, como é que a gente faz para calcular a tabuada de qualquer número até vir. Exatamente, olha aí o desafio. E, gente, qualquer coisa, como a gente já falou, volta lá, ficou alguma dúvida, ficou alguma dúvida em fluxograma, volta lá. A aula está no YouTube. E qualquer coisa, tuto, estamos aqui também. E é isso. E depois, ah, fazer, onde é que a gente faz, professora? A gente faz no papel mesmo, não é? A gente vai, faz o nosso desafio lá no papel e depois vai lá na plataforma da UDIREC e coloca... E manda para a gente. O arquivo. E manda para a gente, para a gente saber como é que estão as coisas. Ok? E é isso. Vamos embora? Vamos embora. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.